Galera, 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 tamo aqui hoje com a tropa, Esther, João, Heitor, olha o berro, olha o berro, olha o berro, solta o berro, Heitor. E como esse vídeo, esse canal não fica sem vídeo, nós estamos fazendo um vídeo aqui conversando, brincando, né, Esther? Olha lá, os priminhos lá, ó. E aqui nós estamos num lugar bem gostoso, viu, gente? Vê se pode, olha aí, essas presepadas, desçam pra não caírem, desçam, desçam, não vai não, Heitor, não vai. Aí, gente, criança é assim, você tem que monitorar, todos os vídeos eu fico monitorando, conversando, por quê? Porque eles podem fazer arte e se machucar. Vem, filho, vem, 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 vamos ali embaixo ali, ó. Vamos ver, aqui nós estamos num lugar bem legal, viu, pessoal, bem interiorando. Que lugar que é esse aqui, Esther? Que lugar que é esse aqui? Fala aí, fala aí. Aqui é o Rio Grande da Serra. Olha lá, pra cá, pra cima, uma rua. Vamos ali dentro daquele terreno ali, ver o que tem ali? Pega aí, Heitor. Vixe, corre, vai, corre, mano. Dá a mão pro pai, dá a mão, dá a mão, me dá a mão. Aí, ó, pessoal, isso aí. Pega na mão pra atravessar a rua. Aqui, ó, invadimos um terreno, ó. Invadimos... Aqui é tipo uma casa abandonada. É? É. Invadimos um terreno. Gente, olha que lama. Lama no pé da Itéia, lama, lama. Lama, 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 lama. Olha lá, o que o Heitor encontrou? Terra. 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 O Heitor tá com a calça rasgada, velho. Gente, nós estamos invadindo um terreno. Vamos voltar pra nós apanhar? Não, a gente tem que explorar. Explorando o Rio Grande da Serra. Gente, olha que casa bonita ali. Gostaram da casa? Meninos, vamos voltar. Tem cachorro. Vem, vem. Tem cachorro. Tem dog, tem dog, tem dog, velho. Vamos correr. Sujou, sujou, sujou. Gente, eu tenho uma surpresa. Sujou, tem dog, tem dog, tem dog. Corre, Tu. Eu tenho uma surpresa. Olha o que a Estéria achou, gente. Eu não tenho pra vocês. Ó, galera, é isso que a Estéria achou pra vocês. Mostra aí. Merece muito like, hein. Like, 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 like. Eu não tenho medo. Muito like, né, João? Muito legal. A meta é cem mil likes. Ó, louco, cem mil, velho. Caramba. Cem mil likes. Um milhão de likes. Um bilhão, um bilhão de likes. Um bilhão. Um zilhão, não sei nem que... O Heitor já deu logo um grito de like, né, Heitor? Um quadrilhão. Cem mil likes. Cem mil likes, ele dá até um berro. Mas tem nome de likes. Mas tem nome de likes. As criançadas gostam de uma brincadeira, de bagunça. De likes. Corre, corre, corre. Vamos correr, vamos correr. Espera o pai. Espera o pai. Pois é, pessoal. Esse canal não falta vídeo, né? E a gente procura ser natural. Fazer vídeo brincando, conversando. Não é, Juan? E aí, Totoi? Esperou o papai? Olha aqui pro papai. Tempo nublado. Tempo nublado. Olha lá, Esther. Oh, vem cá, vem cá, vem cá. Chega aí, chega aí. Chega aí. Vamos fazer uma brincadeira? Oi. Que brincadeira que nós vamos fazer? Pega, pega? Pega, pega. Olha que legal. Explica aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Como que brinca de pega, pega? Explica aí pra nós, Esther. Ensina. Um exemplo. Eu tô sendo a pegadora. Eu pego o Heitor. Aí você tem que encostar a mão. Faz um exemplo pro pessoal aprender. Vai lá. Vai. Aí você grita pego, né? É, peguei, peguei. Pegar, encostar a mão e fazer. Peguei. Ah, tá. Tá, aí você encosta a mão e fala assim, pego. Aí tá com aquela pessoa, né? É. Ah, sim, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, velho. Não tem nada não que dá pra pessoa fazer pra ela não ser pega? É só correr e ficar correndo, né? Não pode pro amiguinho, não pode. Isso, olha lá, as regras do jogo. Não pode chorar. Isso, tá vendo? As regras que o Heitor tá falando. O Heitor tá explicando que não pode. Escuta aí, escuta aí, escuta aí. Explica aí as regras, Heitor. Fala que... Fala a regr... Não, 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 peraí, peraí, peraí. Explica a regra pro pessoal. Não pode bater. Não pode empurrar, não pode chorar, não pode empurrar o amiguinho. Bater, cair. É, não pode bater. Não pode chutar. Que machuca, né? Não pode chutar assim, ó. Se você, você tá correndo assim, ó. Você... Vocês vão tirar dois ou um? Não. Olha, Heitor, dois. Ou você taca dois ou um, tá bom? Vai lá, vamos ver. Dois ou um. Não, dois ou um. Heitor, é assim, filho, ó. É dois ou um. É dois ou um, vai lá. Vamos ver. Dois ou um. Peguei. Dois ou um. Vamos já cair. Vamos já cair. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vai você e o João pra ver... É, deixa o Heitor livre. Pra ver qual de vocês dois vai estar. Vai, é melhor. Tira para o ímpar, vai. Para o... Eu sou o pai. Eu sou o ímpar. Vai. Ímpar. Sete é ímpar, né? É. Tá, agora são três pontos pra cada um. Poxa, é uma vez só, filho. Vai, de novo, uma vez só. Que...